Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, olha a chuva boa que tá por aqui, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu tô indo ali na rua, vou lá comprar uma mandioca, nós vamos assar uma carne hoje à tarde e acredito que vou comprar uma mandioca, um carvão. Ah, e eu tenho que comprar uma panela de pressão, pessoal. A minha panela de pressão, só um momento, neto, a minha panela de pressão estragou, gente. Então, tô precisando bastante de uma panela de pressão nova. Então, vou comprar essa panela e vou levar vocês comigo. O Pedro mais o pai dele vai cortar o cabelo enquanto eles estão lá no salão cortando o cabelo. Eu vou lá comprar as coisas que eu estou precisando. Tá bom? Já não sai daí, fiquei nos fazendo companhia. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal, ative o sininho para todas e compartilhe o vídeo e deixa bastante comentário aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Simbora para mais um vídeo. Meninos. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pessoal, eu não sei se eu já falei, o neto vai cortar o cabelo, mas o meu esposo. Esse dia nós fomos lá, tinha muitas pessoas na frente, aí nós não ficamos lá esperando, não. Tá? E aí, hoje eles vão cortar o cabelo. Fala oi, meu bem. Oi, pessoal. Vamos lá cortar esse cabelão aí grande, né? Se não, Deus me livre. Eu entro na Coreia, sempre é perigoso. E eu falei já para o pessoal, vou lá comprar uma panela de pressão. Gente, tem um lugar, porque vocês sabem que mandioca nesse tempo não cozinha, né? Na casa tem alguns pezinhos lá, na parte da frente. Gente, não cozinha. Chuva, né? Apesar que a chuva aqui tá parando. Hoje que muito quente... Ó, vou uma pedrinha no para-brisa. Hoje que deu uma chuvinha, gente. Vocês acreditam? E aí, nesse tempo de chuva, quem mora no interior, eu acredito que todo mundo sabe, né? Que as mandiocas não cozinham. Então, essa mandioca de lá é muito boa. Primeira vez que nós compramos, nós ficamos assim, será que cozinha? E a mulher garantiu. Gente, cozinha que derrete. Foi no último vídeo meu, cozinhei dela, no dia que nós assamos uma carninha. E aí ela cozinhou, desmanchou. E é isso, vou lá comprar mandioca e preciso muito da panela de pressão. Vou levando vocês aí com a gente. Depois vou mostrar o netinho, como que ele ficou depois que cortou o cabelo, né, neto? Até já! É, deixa o like e ativa o sininho aqui, pá. Pessoal, tá aqui, ó, linda. Panela de pressão. Olha aqui pra vocês verem. Essa aí eu achei bem bonita. Só que eu prefiro as outras. Só que tem ali, gente, sete litros. Sete litros, eu acho muito grande. E essa é muito pequena também. Não, mas pra nós lá em casa, eu não coloquei muito de feijão inteiro. Eu acredito que essa aqui vai na boa. É. E aí, gente, o que vocês acharam da panela de pressão? Qual que é a marca dessa panela de pressão aqui? Starlux. Starlux. Pois é, gente. Olha, lá tem até azul. Então, eu queria vermelho. Brindinho. Não, acho que essa aí é mais cara. Gente, olha pra isso aqui. Tá vestindo. Ah, vermelho, Eduarda. Não, vou virar a câmera. Olha, vermelho. Eu amei a amarela. Vamos ver se eu consigo fazer amarela. Nossa, azul. Gente, eu não tô precisando de chinelo, mas só que eu vi aqui. Então, é isso. Bora lá pegar a mandioca, Eduarda. Olha essa aqui também. Só que é branca, né? Hum, gracinha, hein? Olha o da minha. Nossa, essa aqui é grande, hein? 39,40. Olha esse aqui. Hum, esse aqui é grandona. Vamos lá pegar a mandioca? Hum. Deixa eu ver aqui. Pega uns tomates aqui. Segura aqui. Hum. Pega uns tomates aqui. Eu tô evitando comer pimenta, mas eu não resisti. Olha aqui pra vocês aí. Aquela pimenta de cheiro. Pra eu fazer um molho hoje à noite. E eu peguei a pimenta, mandioca e tomate. E o carvão e a panela de pressão. Bora lá acertar. Gente, é... Ah, pessoal, eu já fiz as compras ali. E comprei aquela pimentinha de cheiro gostosa. Eu tô evitando, gente. Comer pimenta. Mas, vocês sabem, eu gosto demais, demais pra fazer o molhinho. Agora, nós estamos indo ali. A Eduarda tá aqui, me ajudando a carregar as coisas. Ó, panela de pressão. Comprei, gente. Ó, carvão. Esse carvão tá tão pesado. E também, gente... Assim, ó. Vou... Esqueci o que eu tava falando, mas enfim. Vou lá no salão onde o meu esposo e o Pedro Neto tá cortando cabelo. E a chuva não para, gente. Mas eu tô vindo só nas calçadas, tá vendo? Filhinha. A Eduarda tá aqui. Ó, a chuvinha. Hã? A chuvinha foi aqui. Hã? Sua tia trabalhava. Era aqui, né? Era. Nós já estamos chegando ali no salão. Geralmente corta o do Neto primeiro. Olha o carvão, né? Hã? Gente, a chuvinha aqui não para. Tá fininha. Boa. Precinha. Sempre é o Neto que corta cabelo primeiro. Bora ver. Pessoal, eu mostrei algumas coisas pra vocês lá. Eu não sei se eu mostrei tudo, mas eu acredito que sim. Gente, eu comprei dessa pimenta bote. Olha pra vocês verem. Eu tô evitando pimenta, gente. Mas quando eu vejo, eu não resisto. Eu gosto demais. Eu quero fazer um molhinho mais tarde. Aí eu amo colocar a pimentinha. Dá um sabor especial, né? Peguei só três tomates. Tomates. Porque aqui no caso tem tomate já. Só pra complementar. Aí, agora eu peguei um suco de uso. Eu peguei um carvão. Gente, onde vocês moram? Dois quilos e meio de carvão. Quantos? Qual que é o valor? E eu peguei um quilo de linguiça. E essa linguiça não é apimentada. Ela vende apimentada. Mas eu peguei sem ser apimentada. Essa linguiça aqui é uma linguiça toscana. Lembra? Um quilo. E aí, sobrou carne aqui, tia. Eu vou... Só pra complementar aquelas carnes que sobrou. Pra mais ficar assando, né? E a minha panela de pressão. Tinha que eu tava precisando da panela de pressão pra ontem. Tava estragada. Mas... Olha o tamanho. Eu queria uma maior. Mas a outra que tava lá era muito grande. Entendeu? Era essa ou a outra grande. A outra era de 7. Era muito, muito grande. Dora, a minha que eu tenho... Ela tem quantos litros? Não sei. Ela é... Mas que de 7, né? Ela é muito grande. 4, né? Pois é, gente. E aí vem o manual aqui dentro. E eu achei um tamanho bom. Sabe por quê? Porque eu não cozinho. Geralmente eu não cozinho 1 quilo de feijão. Aqui, 4 litros e meio. Então, ela é... Como é que fala? Caquelada, né? Oi, mamãe. Para, Pedro. Então é isso, gente. Vai acompanhando aí. Agora eu vou pra uma cozinha ali. Vou dar uma ajeitada nas coisas aqui. Pra mais tarde nós ficarmos aqui de boa. De boaça. Então é isso. Simbora. Pessoal, já coloquei a mandioca aqui pra cozinhar. Coloquei uma pitadinha de açúcar. E uma pitadinha de sal. Eu gosto de... Mandioca pra comer com carne. É mais sem sal, entendeu? Eu não gosto que fica parecendo sal, não. Então é isso. E estreando a panela de pressão. Nova, gente. Pela primeira vez. Pronto. E aí, o que é que vocês acharam da minha panela? Agora eu vou fazer um molhinho, gente. Só que eu não vou mostrar pra vocês, não. Tá? Pessoal, já fiz o molhinho. Olha a consistência desse molhinho. Hoje eu fiz a quantidade menor. Sempre eu faço a quantidade muito grande. E fica sobrando bastante, sabe? Agora eu vou levar ele pro congelador. Gente, esse molhinho aqui tem alho e pimentinha de cheiro. Dessa aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês que eu havia comprado. Essa aqui, pimenta bote. Agora eu vou levar pro congelador pra ficar bem... Aliás, pra geladeira, né? Pra ficar bem frinho. Então, pessoal. Já arrumei a carne aqui. Já descongelei. Esse de cima aqui é cupim. Já está temperado, tá vendo? Pimentinhos, temperinhos. E essas de baixo ali, é... Ai, eu esqueci o nome, gente. Isso aqui foi que sobrou da semana passada. E essas linguiçinhas. Que nós vamos estar assando daqui a pouco. E sobrou pão de alho. Vocês acreditam? Quem comeu mais pão de alho foi eu aqui em casa. Então, vou estar aproveitando e assando esse restinho. E a mandioca tá aqui, gente. A todo vapor. Daqui a pouco já vou olhar. Pra ver se já está no ponto cozidinha. Enquanto isso, meu esposo tá ali. Pôndo fogo na churrasqueira. E vou mostrar pra vocês. Oi. Tá com a claridade de lá, meu velho. Tá com claridade lá pra fora. Por isso que quase não te vê. Olha aqui pra vocês verem, gente. Meu esposo tá colocando fogo já na churrasqueira. Já pra nós tá assando a carne. E aí, tá animadinho? Tem que ficar contra a luz. Aqui, ó. Não pode desanimar não, né? Uhum. Tá animado toda hora. É isso aí. Vou lá olhar a mandioca já. Gente, eu já abri a mandioca. Olha pra isso aqui. Olha pra vocês verem. Ó. Derretendo de cozida. Que maravilha, gente. Com carne. Não tem nada melhor, né? Vocês gostam? Ai, gente. Que maravilha. É porque hoje... Eu sempre compro em outro lugar. E hoje eu comprei no outro lugar. Aí eu fiquei um pouco assim, com receio. Então é isso. Valeu a pena. Gente, eu já vou colocar a carne lá pra assar. Vou fechar aqui a panela de poção. E deixar pra tirar, colocar na travessa. Na hora que tiver quase pronto. Se tiver quase saindo carne. Né? Vou temperar aqui. Já vamos levar lá pra churrasqueira. Né, meu bem? Gente, estamos aqui já colocando a carninha aqui. Pra assar. Olha essas carnes com gordura. Gente, eu amo. Eu tô precisando de emagrecer. E eu gosto dessa gordura. E vocês acreditam? Gente, tô precisando... Meu bem, separar elas ou colocar assim? Melhor. Eu acho que tem... a gente vai colocar a linguicinha aqui também, vou colocar aos poucos, porque se não, vai colocar aqui de uma vez, e aí nós vamos aqui degustando aos poucos, entendeu? Vocês gostam dessa linguiça aqui? O povo aqui em casa gosta muito, mas eu prefiro mais carne. Então é isso pessoal, vai acompanhando aí. E aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do meu molhinho para comer com carne? Vocês querem a receita? Bom, se vocês quiserem a receita, deixem nos comentários, tá bom? Gente, rumo, rumo a 4K aqui no nosso canal. Quem diria? Gente, quem diria? Nunca, nos meus melhores sonhos, eu podia imaginar, nós iríamos, nós iríamos bater 3K aqui no nosso canal. Olha que felicidade, gente. E vocês fazem parte disso tudo aqui. Bom, então é isso, se já não são inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para todas e compartilhem, deixem bastante comentário e compartilhem sempre os vídeos aí, tá bom? Então pessoal, igual eu estava falando, gratidão por cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto eu me sinto assim, lisonjeada com a sua presença aqui. E os que vocês, e vocês aí que forem chegando, né? Vocês não sabem a honra em ter você aqui, a alegria que eu sinto em meu coração. Gente, onde eu podia imaginar, nem nos meus melhores sonhos, quando eu perdi o canal lá no início, eu perdi um canal aqui no YouTube. E eu comecei esse do zero, ali, né? E nós já estamos já há um ano e onze meses aqui no canal, com muita alegria, compartilhando a nossa vida simples aqui, era na roça, agora aqui no interior. E eu tenho imensa alegria em poder compartilhar a nossa vida, a nossa simplicidade aqui no interior. Tá bom? Sintam-se abraçados. O meu abraço e um cheiro para você com muito carinho. Gente, já começou a sair uma carne por aqui, olha o molhinho que eu fiz. Fala oi pro pessoal de casa. Oi, pessoal. Tudo bem? O Pedro tá comendo carinha, né? É. Então é isso, gente. Tá sem camisa, o pai, o filho, né? É. Gente, mas que tá quente mesmo. Você pensa no calor. Meu bem, mas era pra colocar o meu pão de alho. Oxi. O povo gosta tanto dessa linguiça, gente, que já não tá tendo nem espaço no meu pão de alho, não. Gente, eu já vou tirar a mandioca aqui. Para levar ali pra mesa. Já saiu linguiça, carne, tudo ali. O molhinho eu já levei. Só a mandioca aqui, ainda não. Olha o quanto cozinhou, gente. Molinha. Eu gosto de vergonha aos poucos, que a gente come sempre quentinho, né? Ó a fumaceira. Gente, essa área aqui, eu vou falar pra vocês, ó. É tenso. Tem que fazer outra, ó. Ó a fumacinha. Bem quentinha. Ó o molhinho tá aqui. Banhei, já tá quase. Eu acho que ela tem carne que não tem o outro mesmo. E é isso que eu não vou. Tadinho. Eu acho que ela não concorda, olha lá. Vai ter esse que petalha. Vai ter essa mais gordinha. Vai ter essa mais gordura. Se inscreva no canal.